A UNIR, aqui no município de Rolim de Moura, vai realizar um evento na próxima semana para que você possa contar um pouco sobre a história aqui do município. Essa é uma oportunidade para quem é pioneiro, aqueles que ajudaram a desbravar a cidade e com certeza tem N histórias para contar para a população. Esse é um momento importante que vai reunir com certeza várias pessoas que ajudaram a construir e ainda fazem parte dessa história aqui no município. A gente vai conversar com a professora Adriane, que está organizando esse evento junto com a comissão e quer falar um pouco mais dessa programação que vai começar na semana que vem. Professora Adriane, uma programação com oportunidade para que as pessoas possam contar um pouco de história. Sim, na verdade nós estamos criando uma escuta pública. A comunidade, nós queremos ouvir a comunidade sobre a história de Rolim de Moura. As pessoas que chegaram há 10, 20, 30 anos atrás, cada qual traz um pouco da sua história que hoje compõe o que é esse município. E a proposta é ouvir essas pessoas para criar um conceito do museu, talvez um museu dos migrantes, um museu que dialogue com a comunidade, que seja da UNIR, que seja de Rolim de Moura para Rolim de Moura. Então, nós estamos aqui convidando todos que fazem parte dessa história, que venham dialogar conosco. Nós estamos prontos para ouvir e tentar traduzir isso num conceito de museu para Rolim de Moura. Professora, por exemplo, às vezes o pai, a mãe, às vezes já faleceu, que ajudou a desbravar isso aqui. Mas ela conhece um pouco da história, ela pode vir também. Isso, é maravilhoso. A ideia é que a adesão, que outras pessoas tragam, parentes, um tio, uma tia, um pai, ele tem a história que ele também traz do seu ancestral, dos seus pais. Então, venham conversar conosco. Nós temos uma programação, uma previsão. Por exemplo, na segunda-feira mesmo, a ideia é ouvir avós e netos, ou pais e filhos. Então, às vezes os idosos têm mais dificuldades com o mítico, porque vai ser tudo virtual, né, em razão da pandemia. Mas o filho consegue manusear bem o aparelho e abrir e trazer o seu pai, o seu avô, o seu tio na segunda-feira para contar essas histórias. E aí, na terça-feira, nós vamos ouvir os comerciantes, os empresários, os ambulantes, os feirantes, que também compõem a nossa história. Na quarta-feira, nós temos associações, sindicatos, o Rolim de Moura teve muitas associações no início, né, da cidade. No dia 19, populações indígenas, representantes dessas populações. Na sexta-feira, os camponeses, os cacaieiros, as pessoas que se autentitulam como pioneiras, ou as pessoas, as diversas pessoas de lugares distintos que para cá vieram e construíram essa história. Traduzir isso num conceito de museu é importante, porque fortalece a cultura, fortalece a memória da juventude, para valorizar o nosso passado e compreender bem o nosso presente. Até porque muita gente vive aqui, mas não conhece, às vezes, nem 1% da história do próprio município. Isso mesmo, às vezes as pessoas vivem aqui, por falta de oportunidade mesmo, não conhecem a nossa história. Então, esse espaço, esse momento de escuta é para isso, e a ideia do museu é também para isso, para valorizar a memória do povo, das diversas pessoas, não só um grupo, porque cada um tem a sua história, mas essa história se entrecruza com a história do lugar, da zona da Mata Rondoniense. Professora, a partir de que horário, então, segunda-feira, começa a programação? Às 19h, eu vou deixar meu telefone aqui, caso alguém tenha dificuldade de entrar na sala, o meu telefone é 99972-0994, e aí eu incluo na sala, só mandar um oi.